Tendo a presença de vocês aqui no sábado à tarde, o último dia de evento. Meu nome é Cristiane, e hoje vou falar para vocês um pouco sobre o meu projeto, que é o Metabotics, que é robótica e metareciclagem como forma lúdica de atrair meninas para a área de tecnologia. Mas, por que nesse projeto? Meu nome é Cristiane, sou professora no Instituto Federal de Goiás, já tem algum tempo. Sou formada em rede de comunicação, também na época pelo Cefete, hoje Instituto Federal. Tenho mestrado na área de engenharia elétrica e da computação e faço parte de algumas iniciativas. Faço parte do grupo Mulheres na Tecnologia e faço parte de alguns grupos de robótica. Do Metabotics, que foi eu que fundei, e do Jimbots, que eu participo em parceria com o professor de um outro Instituto Federal, que inclusive vai dar palestra mais tarde também, falando sobre o projeto de robótica. E como eu comecei na área de tecnologia? Meu avô, ele sempre mexeu com eletrônica, ele trabalhava com construção de alarmes, e de vez em quando eu ia com ele trabalhar. E eu sempre pegava as revistas de eletrônica dele para tentar entender, para tentar aprender a ler, né? E, assim, para mim era uma coisa divertida ver aquele monte de desenho. E esses exemplares aqui, eles são os exemplares... Opa! São os exemplares reais. Eu tenho essas revistas guardadas, né? Que foram as primeiras revistas que eu aprendi a ler, né? E, quando eu era criança também, eu nunca gostei de brinquedos que não se mexiam. Eu nunca gostei de Barbie. Eu gostava de ursinhos e tal, mas eu nunca gostei de Barbie. E eu ganhei essa boneca. Eu não sei se as pessoas aqui já chegaram a conhecer essa boneca. A Luz, que adora. Provavelmente vai denunciar a minha idade, né? Porque todo mundo acha que eu tenho cara de novinha, mas... Então, assim, se vocês conhecerem a boneca, vai saber que não sou tão novinha assim. Essa boneca, ela tinha um diferencial. Ela esquiava. E eu queria muito saber como que ela esquiava. Eu e minha irmã, nós ganhamos duas bonecas. Cada uma ganhou uma boneca da Luz Esquiadora. E é claro que eu não ia desmontar a minha, né? Sim. Porque eu pensei assim, se eu desmontar a minha, e der ruim, eu vou ficar sem a boneca. Então, eu vou fazer o quê? Vou convencer, né? Minha irmã, né? De deixar eu desmontar a dela. Claro que ela não deixou. Mas eu desmontei mesmo assim. E aí, nisso, eu vi que ela tinha um monte de fio, um monte de componente eletrônico, que eram os mesmos que eu vi aqui na revista do meu avô. A minha boneca, ela funciona ainda. Provavelmente, porque eu montei da maneira correta, né? Claro que não. Meu avô, ele provavelmente, ele resolveu lá algum problema, algum fio que eu deixei de conectar, algum parafuso que tinha sobrado, ele colocou no lugar. Mas, assim, a boneca da minha irmã, ela continuou funcionando, para a minha sorte, né? Minha mãe, ela não gostou de ver a boneca que ela pagou caro, toda desmontada, toda destruída, naquele momento, né? Mas, aí, eu desmontei também o meu cachorrinho. Porque esse cachorro, ele é muito engraçado. Ele anda para frente, dá cambalhota, e eu queria ver como é que ele era por dentro, né? E eu tirei todo o pano dele e, meu Deus, que coisa bizarra que ele é por dentro. Mas, esse aqui foi mais difícil de enganar minha mãe, minha avó, porque elas tiveram que costurar, né? Eu não dava conta de costurar naquela época, tá? E aí, a Andressa, que vai dar a palestra aqui comigo, vai falar um pouco também sobre a trajetória dela. Boa tarde. Eu sou a Andressa Martins. Eu sou uma membro fundadora do grupo MNT, o Grupo Mulheres na Tecnologia. É um grupo que existe desde 2008. Nessa época, a gente questionava um pouco por que existiam tão poucas mulheres nos eventos que a gente ia. Então, achávamos só que era um fenômeno natural, ok? Então, lá em Goiás, eu e duas amigas resolvemos fundar esse grupo. Na época, seria como se fosse um grupo do WhatsApp de hoje, assim, vamos conversar sobre. E, de lá para cá, a gente já fez alguns eventos e tudo mais, focado em mulheres na tecnologia. No meio do caminho, nesses oito anos, nasceu a Amelie, que é a minha filhinha de quase quatro anos. É uma menina muito interessada em tecnologia. Então, agora eu tenho mais motivação ainda para aprender tecnologia e incentivar que mulheres estejam também incluídas na área. Eu sou web designer, trabalho em uma construtora e também trabalho com informática desde nova, há 12 anos, mais ou menos. Então, essa aqui é mais ou menos a nossa trajetória aqui durante a tarde. Eu vou passar um pouco sobre o contexto histórico e do porquê montar um grupo de robótica para atrair meninos para a tecnologia. Falar do projeto, as preocupações com a robótica e o meio ambiente, o mercado de trabalho e os trabalhos em andamento que a gente tem lá no laboratório. Isso aqui é um dado de 2010 do INEP. Aí, nesse portal do INEP, ele fala que as mulheres têm predominância nas áreas de ciências humanas e sociais, né? Mas as ciências exatas, elas são dominadas por homens, né? Principalmente nas engenharias. Depende também da engenharia. Por exemplo, na engenharia civil, não tem tanta disparidade. Mas agora, quando você passa para engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia da computação, aí essa diferença, ela começa a ficar mais aparente, tá? Em áreas de saúde e agrária, tem um equilíbrio. Mas uma coisa interessante é que 57% das mulheres que iniciam uma graduação, ela, assim, normalmente, dessas que estão matriculadas, elas conseguem terminar o curso e conseguem, assim, ir até o fim do curso, tá? E aí, quando a gente fala em termos de engenharia, nós temos diversas mulheres, né? Que são responsáveis por grandes tecnologias que nós utilizamos no dia a dia, né? Inclusive, tem uma história de uma das pioneiras na tecnologia do Wi-Fi. Tecnologias wireless. Alguém que conhece a Ed Lamar? Já ouviu falar nela? A Ed Lamar, ela era uma atriz muito bonita e que, para registrar, assim, as teorias dela, ela tinha que utilizar um codinome. Porque, se ela usasse, assim, o nome real, o nome artístico dela, ela não dava um crédito para ela porque ela era um rosto bonito. Ela era uma atriz, tal, famosa, então, eles acreditavam que aquela teoria não tinha partido dela. Aí, ela teve que registrar com outro nome. Se não me engano, com o sobrenome do marido, tá? E aí, assim, quando a gente fala em termos de brinquedo, pelo menos, assim, quando eu era criança, eu nunca gostei, assim, de certos tipos de brinquedo. Por exemplo, eu sempre fui, eu me interessava mais por brinquedos que se moviam, porque eu queria saber como é que eles se moviam, e brinquedos de encaixe. Assim, Lego, quebra-cabeças. Então, eu sempre ganhei esse tipo de brinquedo, porque os restos eu não ligava. E quando, eu achei muito bizarro, porque quando você chega numa loja para comprar brinquedos para crianças, a gente tem uma certa segregação. Você tem o lado, assim, dos brinquedos de menino e o lado de brinquedos de menina, né? E aí, um brinquedo interessante, né? Que eu falei, que eu nunca gostei muito de Barbie. Essa Barbie, por exemplo, quando você apertava a barriga dela, ela ficava falando para a criança que matemática é difícil. Então, assim, criança, ela já começa a ser sugestionada para algo, né? Que, ah, não, matemática é difícil. Ah, se é difícil, eu nem quero estudar. Por que eu vou estudar uma coisa que é difícil? Uma coisa que vai me dar trabalho? Pelo menos eu penso assim. E aí, a Matel, ela criou mais ou menos umas duas mil exemplares dessas bonecas. Se vocês pesquisarem por Barbie e matemática no YouTube, vocês conseguem ver o vídeo e aí conseguem ver que ela fala essa frase aqui. E aí, a Matel, ela quis, né, se redimir. E criou, né, a Barbie Quero Ser Engenheira da Computação. Alguém aqui conheceu essa Barbie? Não? Ou, assim, para aqueles que viram a Barbie Quero Ser Engenheira, Ela, junto com ela, vinha um livro que era uma história em quadrinho onde a Barbie, o computador dela, pegava um vírus, tá? E aí, ela ficava desesperada porque tinha que entregar um projeto para o professor. E aí, o projeto que ela tinha que entregar com o professor era... Assim, era num grupo que tinha vários meninos e ela dependia sempre dos meninos para resolver os problemas. Inclusive, ela teve que recorrer ao coleguinha para ele tirar o vírus do computador dela porque ela mesmo não conseguiu tirar, né? E ela é uma engenheira da computação. Isso no livro, tá? Então, aí eles brincam, né, que a Barbie, ela pode até ser uma engenheira, né, mas com a ajuda dos homens. Então, quando a gente... Mas, assim, quando a gente fala em termos de computação, né? Os computadores, hoje, eles estão em lugares antes imagináveis, tá? E aí, a gente vê a questão da robótica. Alguém aqui lembra dos Jetsons? Sim, para mim é um desenho incrível. Que, assim, que... É um desenho antigo que traz várias referências para o nosso mundo atual, né? Exceto a parte dos drones, né? Assim, dos transportes. Não, até isso. Não sei se vocês viram, mas tem um... Eles estão estudando, os chineses, né? Eles estão em testes com um drone tripulado. E aí, assim, vou esperar bastante, né, que eles testem para depois, né, começar a utilizar, né, o Uber dos drones. E aí, ó, na ficção, alguém aqui é fã de Star Trek? Quando a gente fala em Star Trek, também a gente tem várias referências, né? Ah, mas por que que eu estou falando tudo isso, né? Ah, será que, por exemplo, isso aqui é o futuro distante? Robôs automatizando tarefas básicas, problemas com privacidade, nanorobôs, ecoesqueletos, será que isso tudo é um futuro distante? Ou se é a nossa realidade? Será que nós seremos substituídos por robôs, né, no nosso trabalho? Como é que vai ser isso aí? Então, com base em toda essa história, inclusive, assim, eu vi algo sobre Skynet, o Google, ele fez um botão, né, para se der ruim, você vai lá e desliga, né, que é o botão da Skynet. Saiu uma reportagem aí do Google. E aí, graças a toda essa questão, essa parte tecnológica, que aí foi de onde surgiu a ideia de construirmos um laboratório de robótica. esse laboratório de robótica da Cris, ele foi um... Fala. Participou de um edital que ela submeteu. Acho que está funcionando. e o nome dele era Jovens Meninas... Você pode falar o nome do edital todo? Ah, ok. É um edital de jovens meninas fazendo ciências exatas, engenharia e computação. O interessante é que, quando a Cris, ela resolveu ir mais para essa área de robótica, e foi a parte em que eu ajudei, inicialmente, e foi escrever no projeto, foi interessante porque ela acertou vários pontos que as crianças poderiam trabalhar. Porque, mexendo com robótica, elas estão aprendendo a trabalhar em grupo, elas estão aprendendo a questão de... de... de civilidade, de preservar o meio ambiente. Foi interessante porque ela pensou em tudo isso antes e ela está conseguindo fazer com que as crianças tenham isso para agora, para a vida, e, quem sabe, também numa nova... nova profissão. Não só uma nova profissão, mas poder usar isso no dia a dia e preservar o meio ambiente, mudar os indicadores de onde elas vivem também. É um projeto interessante. O que acontece? Quando... Assim, eu participo muito de comunidades na área de segurança. Então, a maioria dos meus amigos são homens. E aí, quando eu falei para eles, cara, eu vou montar um laboratório de robótica só para meninas. E aí, eu disse, ah, mas isso não é uma forma de exclusão e tal. Mas, o que acontece? Eu cheguei no Instituto Federal e... eu sempre gostei... pelo fato de sempre estar em eventos de software livre, eu sempre gostei de compartilhar o conhecimento. E eu queria muito trabalhar com robótica, ter, assim, tem um laboratório de robótica no campus. E sabem que, pelo menos assim, na área de educação e tal, a gente não tem tanto investimento. E surgiu essa oportunidade, né, que era uma chamada pública para incentivo de meninas nas áreas de exatas. e aí, nesse edital, uma das particularidades era que você precisava trabalhar somente com meninos. Mas, o meu laboratório, lá no Instituto, ele é aberto também para meninos, tá? Mas, no início, é claro que eu tive que, por uma obrigação do edital, ter que limitar, mas hoje participa quem quiser. E a ideia não é, assim, fazer com que falasse, ah, não, mas aí você está querendo obrigar as meninas a irem para a carreira de exatas. Eu estou querendo mostrar para elas que elas podem ir para qualquer área que elas quiserem. Se elas se identificarem com a área de exatas, elas estão no lugar certo, elas podem continuar desenvolvendo projetos e irem para a graduação. Também na área de exatas. Mas, ah, mas eu vi que, realmente, matemática é difícil, física é difícil e eu não quero estudar nada de exatas. Beleza. tudo aquilo que você aprendeu, a parte de lógica, a parte, assim, de experiência em grupo, você vai levar para qualquer área do conhecimento. E aqui, só que, voltando aqui um pouco, a Desirê, não sei se vocês conhecem, mas ela, para mim, é um dos grandes nomes da robótica aqui no Brasil. E eu sou muito fã dela e ela foi no nosso evento, no segundo encontro nacional de mulheres na tecnologia e foi de lá que também partiu a ideia de montar um laboratório específico de robótica. Lá no Instituto, nós temos cursos de licenciatura em Química, Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que está finalizando, e o Bacharelado em Sistema de Informação. E temos o técnico integrado de Internet, Química e Edificações. E Manutenção e Suporte Informática, que é o para Jovens e Adultos, que é o Proeja. Que agora não é mais Proeja, acho que é Eja, sei lá. E aí, o que acontece? Essa aqui é a minha realidade. Não é uma realidade tão discrepante com relação ao ensino médio. Então, aqui, no ensino médio, a gente tem lá um entorno de quase que meio a meio com relação à porcentagem de meninos e meninas que fazem cursos de exatos. E aí, então, a ideia é focar no ensino médio para que o ensino médio continue no curso de Sistema de Informação, por exemplo. Aqui, se vocês verem, por exemplo, eu tenho 23 alunas matriculadas no curso de Sistema de Informação e tenho 44 alunos matriculados no Sistema de Informação. Então, a quantidade de meninas matriculadas em Sistema de Informação não é uma quantidade tão pequena. Aí, assim, a gente vê, mas será que é porque não tem tanta opção ou se é porque realmente elas querem fazer o curso de Sistema de Informação? Também é uma das dificuldades que a gente anda enfrentando, porque aqui é as que estão matriculadas, mas e as que terminam? Será que elas realmente conseguem seguir na área? E aí, com relação à montagem do laboratório de robótica, a gente tem que existem diversos kits disponíveis no mercado, né? E a grande vantagem de trabalhar com hardware aberto, com hardware livre, é que você tem uma flexibilidade na hora da construção dos projetos. Por exemplo, a gente tem diversos kits educacionais, que são, assim, kits que são kits baratos, em torno de dois mil reais, tá? Esse é o mais barato. E você tem, assim, kits que custam, por exemplo, esses kits, assim, mais complexos, eles são da ordem de vinte mil reais. Então, a gente não tem tanto dinheiro para isso, né? E aí, um dos kits, assim, que o pessoal normalmente adota, né? são os kits Lego, né? Que são kits maravilhosos, mas são kits caros e que tem uma certa inflexibilidade na hora que você vai criar alguns projetos. Por exemplo, a gente estava tentando criar um projeto para auxiliar, assim, uma ferramenta para, um protótipo para auxiliar pessoas com deficiência visual. E aí, a gente precisava de sensores específicos que eu tinha que pedir dos Estados Unidos porque eu não tinha em lojas do Brasil esses sensores pro Lego. Então, por isso, a facilidade em utilizar a robótica aberta, a robótica livre para a construção do laboratório. E um outro problema que a gente andou percebendo é que, hoje em dia, o que acontece? Todas as crianças acabam deixando de lado os brinquedos convencionais, os brinquedos que elas criam para trabalhar, para brincarem com o quê? com eletrônicos. E a Andressa tem filha, ela pode falar sobre isso. Bom, olhando muito por esse caso, se você deixar realmente as crianças, elas vão muito só para o celular. Agora, por exemplo, no caso da escola da minha filha, é uma coisa mais construtivista, então, eles constroem, por exemplo, a própria fantasia, eles vão fazer um teatro, então, eles têm que fazer a própria fantasia. Muitas vezes, eles têm que aprender a montar o cenário e usar alguns componentes eletrônicos, isso desde pequenininho, mas eu acho que é porque eles já sabiam dessa parte, as crianças nascem hoje junto com a tecnologia, são nativas digitais, então, você tem que fazer eles construírem algo com o potencial eletrônico que eles já têm, do que deixar só que eles fiquem ao celular jogando, por exemplo. Então, a questão da metareciclagem, porque assim, quem aqui tem mais de um celular? Muitos aqui têm mais de um celular. Quem aqui tem guardado em casa os celulares antigos? o que a gente faz com isso? É tanto lixo? Computador, quem tem computador antigo em casa? Eu também tenho. Impressora, várias impressoras, porque é meio que consumismo, mas quando eu precisei imprimir a minha dissertação de mestrado, eu saí para comprar cartucho de impressão. Quando eu fui para comprar o cartucho de impressão, era mais caro do que eu comprar uma impressora nova. Aí, eu comprei uma impressora nova. Aí, nessa, eu tinha três impressoras em casa. Assim, continua o cartucho caro, mas aí a minha mãe falou que não tinha mais espaço em casa, aí eu parei de comprar impressoras. Por enquanto, porque agora eu estou levando as impressoras para o laboratório para desmontar e pegar as peças e construir novas impressoras, que aí vem a questão da impressão 3D. Então, a gente não sabe, às vezes, o que fazer com o lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico, muitas vezes, eles são descartados no meio ambiente. Isso é que gera um impacto negativo muito grande para o meio ambiente. Então, o lixo eletrônico, ele é o nome resultante da rápida obsolência de equipamentos eletrônicos, tais como os computadores, eletrônicos, celulares, eletrodomésticos. Normalmente, vocês trocam de celular e computador de quanto em quanto tempo? Dois em dois anos? Todo ano? Normalmente, quem é da área de tecnologia procura trocar todo ano, ou a cada seis meses. Então, o que você vai fazer com o restante das coisas? Vai jogar tudo no lixo? A preocupação, então, com o lixo eletrônico surgiu lá em torno da década de 80. E aí, a gente tem vários vilões. Porque, o que você vai fazer com o seu celular velho, com os cabos, impressoras, monitores? Tem que fazer alguma coisa com isso. E aí, a metareciclagem, ela vai desconstruir o hardware, né? E vai fazer o quê? Tentar uma redução, uma reutilização e a reciclagem de todos esses materiais. E aí, existem diversas iniciativas que procuram coletar lixo eletrônico, lixo eletrodoméstico, qualquer tipo de lixo. E aí, algumas iniciativas conseguem retirar de cada equipamento, por exemplo, as placas de magnésio, cristal líquido, todo tipo de plástico. e aí, até 80% desses componentes, eles podem ser reciclados. Perto de Brasília, nós temos uma estação de metareciclagem. E aí, você pode fazer a doação, pode levar, doem seu computador .org.br, eles agendam, tem uma, tem um endereço onde você pode encaminhar o material, encaminhar os equipamentos, e eles fazem o descarte da maneira adequada. Eles conseguem fazer o reaproveitamento de todo o resíduo, eles fazem a separação e os computadores que realmente ainda conseguem ter algum tipo de uso, que você consegue reaproveitar, eles colocam novamente em escolas, eles fazem doação para escolas. E aí, com a robótica livre, a gente utiliza base Arduino, em termos de programação, as meninas, elas aprendem a programar utilizando o Scratch for Arduino e sistema operacional sempre baseado em GNU Linux. Mas, por que o Scratch for Arduino? No primeiro momento, para que a maioria delas, elas não tinham nenhum contato, que a gente iniciou os trabalhos em parceria com uma escola estadual da cidade. E, lá no Instituto, no primeiro ano do ensino médio, elas já têm, pelo fato de ser um curso técnico integrado, elas têm matérias de programação. Mas, nessa escola estadual, as meninas, elas não tinham acesso à programação, por exemplo. Então, o Scratch foi uma forma de mostrar para elas que a programação não era tão complicada e não era tão difícil. Eu, disse no início que eu sou da área de redes, sou da área de, mais da parte de hardware. Então, eu não gosto muito de programar. E, com o Scratch, eu me identifico porque é uma linguagem de blocos, você só arrasta blocos. Então, a programação para mim também ficou mais divertida. E aí, o Open Hardware é um meio de distribuição de projetos de hardware de mordo aberto, assim como o movimento do software livre. Indica que o projeto de hardware aberto pode ser replicado, sendo possível encontrar diversas formas de você criar o design de um determinado circuito. Por exemplo, eu, mais cedo, trabalhei em uma oficina para vestíveis, placas vestíveis. E aí, uma das placas que o pessoal conhece muito no mercado é a quê? Lá ele pede. E aí, nós criamos uma parecida. Então, aqui é uma plaquinha que foi criada do zero. Foi um circuito feito com, baseado em placas que já existem. E aí, o Open Hardware, você pode criar impressoras e escâneres 3D, trabalhar com robótica, drone, IoT e por aí vai. Então, o Arduino, o site oficial dele é esse aqui, onde existem diversas placas para diversos tipos de projetos. Nós, no laboratório, nós utilizamos o Arduino Uno e aqui nós fizemos uma brincadeira parecida aqui com a LilePad. Ou, como eu disse, você pode criar o seu próprio Arduino. O Instituto Federal, ele fez uma parceria entre todos os institutos do Brasil e eles criaram o projeto RoboSet. E, a partir do RoboSet, o pessoal criava uma plaquinha que é baseada no Arduino, tem um controlador, tem uma controladora e tal. E você criava a placa que seria utilizada nos institutos federais. Lá em Goiânia, nós fizemos a prototipagem, a criação da placa necessariamente. E aí, robótica, é a ciência, a tecnologia dos robôs, desenvolvimento, fabricação e aplicação. a primeira vez que ela foi introduzida foi em 1921. E, inicialmente, os robôs foram criados para substituir o homem em trabalhos pesados. A robótica, ela está presente no nosso dia a dia em diversos tipos de filmes e também em diversas aplicações. Por exemplo, essa empresa russa criou um sistema para próteses biônicas. A robótica, ela é muito aplicada, principalmente em indústria, no meio automobilístico e no chão de fábrica, para controle de engarrafamento, envasamento de garrafas, líquidos, de diversos tipos de produtos. A robótica, hoje em dia, ela pode ser utilizada para automatizar tarefas domésticas. imagina, o seu robô, ele limpa toda a sua casa e depois ele procura um local para se carregar. Você não precisa nem alimentar o seu robô. O seu robô, ele limpa toda a sua casa e depois ele chega até a tomada e se autocarrega. Isso aqui é uma série de micro-robôs que eles trabalham em conjunto para limpar a casa. E aí, eles se programam, eles ficam... Normalmente, esse aqui ele consegue fazer a limpeza de água também. Então, aqui é o robô chegando até o seu local de onde ele vai se carregar. E aqui, esse robô é parecido mais com a robôzinha lá dos Jetsons. Para aqueles que querem ter animais em casa, animais domésticos, mas não tem tanto tempo para cuidar de um cachorro. Por exemplo, vocês podem comprar robôs, criar robôs como cachorros. Peixes, robôs. Então, imagina, seu peixe nunca vai morrer. Porque sempre... Se você... Se ele parar de funcionar, é só você ir lá e trocar a pilha. Ah, mas eu quero ter um bebê. Você pode ter um bebê robô também. Sim, super fofo. recomendo. Nada bizarro isso aqui. Então, quer dizer que não há limites para robótica? Sim. Depende, né, da imaginação. A gente pode automatizar casas com a IoT, você pode controlar toda a sua residência a partir do seu smartphone. Assim, não é uma coisa muito... A gente ainda tem vários problemas com relação à segurança. Aqui a gente está falando só das possibilidades. que a gente não está falando que é viável ou não. Está falando que é possível, né? Agora, se é seguro, aí já são outros 500. A gente pode fazer impressoras 3D, né? Criar uma impressora... Imagina, você cria uma impressora que se autorreplica. Ela vai imprimir uma nova impressora. Que é o que, assim, nós fizemos. Nós compramos todas as peças da impressora 3D que foram impressas em uma outra impressora 3D e montamos ela no laboratório do zero. E aí, ela em funcionamento, imprimindo as peças da filha dela. E aí, com relação às atividades no laboratório de robótica, né? Na Campus Party desse ano, nós fizemos uma oficina sobre, assim, com... realmente trabalhando com a mão na massa. Que aí, nós criamos, né? Baseado na filosofia do make-make, um joguinho, né? Onde os meninos, assim, o pessoal da oficina controlava como se fosse aquele joguinho da cobrinha do Nokia 5120, 5125. Então, aí, o pessoal brincava, aí aparecia na tela do computador o joguinho, né? E aí, lá no laboratório, a gente trabalha com essas fases. Primeiro, a gente apresenta o tema, tenta procurar, assim, pessoas para participar do projeto. Normalmente, são alunos de iniciação científica ou alunos da comunidade, assim, de outras escolas estaduais. Aí, apresenta a parte de teoria robótica, faz a capacitação básica em eletricidade eletrônica, porque a maioria ali não tem nenhum conhecimento de eletricidade eletrônica. E, como eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade criativa, sim, na realidade, eu sou meio que destruidora nos laboratórios. então, como eu já tenho esse espírito destrutivo, eu tento minimizar os impactos para que as meninas não explodam o laboratório. Então, eu dou uma capacitação básica de eletricidade eletrônica sempre. Aí, na experimentação, elas começam a criar possíveis ideias, como se fosse, assim, uma brincadeira de, ah, o que eu posso fazer, o que eu posso experimentar, o que vai dar certo. Realmente, a primeira experimentação é aquela brincadeira de ligar e apagar um LED. Sim, maravilhosa aquela experiência. As meninas, elas ficam super felizes quando aquilo acende. Aí, a partir daí, a gente começa a planejar, assim, os projetos e fazer a montagem. Então, o Metabóticos, assim, essa aqui é a página, lá tem os projetos que nós desenvolvemos, a gente sempre atualiza, né, com os projetos que as meninas fazem, né, e aqui tem algumas fotos do laboratório, que as meninas na fase, né, de lógica de programação, usando, né, o Scratch, a parte de metareciclagem. Muitas aqui nunca tinham aberto um computador. E aí, assim, nós tiramos todas as peças, vimos o que podia ser reaproveitado e o que não podia ser reaproveitado, a gente fez o devido descarte, né. E aí, isso aqui, elas fizeram um robozinho de escova, utilizando um mouse e para andar, ele usava o VibraCal de celulares antigos. A gente desmontou os celulares e pegava as peças dos celulares também. E aí, outras coisas que elas fazem, assim, nós tentamos aproveitar qualquer tipo de componente, qualquer tipo de peça do laboratório. E aí, a parte de experimentação, como eu falei, um dos primeiros projetos, é a parte de acender e apagar o LED, né. Então, isso aí é padrão, acho que todo mundo começa por aí, né, não tem por onde fugir. Então, a gente passa também para a fase de construção dos robôs. Lá, nós trabalhamos em cima da competição de robótica, né, da OBR. E aí, são seguidores de linha que tendem a participar de algum desafio. Normalmente, o desafio é percorrer um caminho, salvar um objeto, levar esse objeto em segurança, né, até um outro caminho. até um determinado ponto, né. E aqui, eles testando, né, o primeiro seguidor de linha que nós construímos no laboratório. E agora, como estamos na moda, né, com a internet das coisas, nós construímos esse protótipo aqui para a detecção de gases tóxicos no laboratório de química. Isso aí foi um trabalho de TCC das alunas das alunas de sistemas de... Não, na realidade, do curso de TDS, de tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas. E o mais interessante é que elas entraram no projeto com base para trabalhar em iniciação científica como voluntárias. elas conseguiram estágio e uma empresa que trabalha com IoT em Brasília e após a apresentação à defesa de TCC delas, elas foram contratadas. Então, as duas, elas começaram a trabalhar com o projeto, né, assim, no princípio, só detecção de gases e agora elas, assim, elas foram contratadas pela empresa para desenvolver realmente protótipos para a internet das coisas. E a gente também participa de alguns eventos e aí lá nós mostramos, né, todos os dispositivos, né, as coisas que nós temos no laboratório, né, assim, normalmente esses eventos eles são eventos, né, relacionados ao próprio Instituto Federal e eventos como, assim, eventos durante, assim, em todo o estado. Isso aqui foi uma oficina em que as meninas elas aprenderam a montar um detector de umidade. Foi um detector de umidade aqui. Essa oficina também foi só para meninas. Nós fomos, o nosso laboratório, ele foi destaque no estado de Goiás e aí nós saímos no jornal, no jornal em Anguera, que é como se fosse o jornal da Globo estadual aqui. e, assim, foi bem estranho, porque as meninas elas são muito tímidas e elas saíram muito bem dando entrevista para a Globo. Eu falei assim, cara, eu fiquei com muito medo, fiquei em pânico e elas, assim, totalmente naturais. Ah, essa aqui, uma dessas alunas aqui, ela tem uma dificuldade muito grande, tinha, uma dificuldade muito grande de relacionamento entre os outros colegas da sala. Ela sempre foi uma aluna mais isolada, ela não conseguia trabalhar muito bem em grupo. E, a partir do momento em que ela entrou no projeto, ela já conseguiu também desenvolver essa parte de comunicação, ela começou a ser mais comunicativa e começou também a ter um melhor desempenho em relação às disciplinas do núcleo comum e do núcleo básico do curso. E, lembrando que aqui todos eles são alunos de iniciação científica, são, então, é algo que eles fazem extracurricular. E, no último mês, nós aplicamos a prova da Olimpíada de Robótica, a prova teórica. e a melhor nota entre os alunos que fizeram as provas, foram das meninas. Então, assim, vários alunos fizeram as provas e as meninas, elas tiveram um desempenho melhor. As meninas que estão no grupo, elas tiveram um desempenho melhor na prova de robótica. Isso aqui também é uma outra oficina que nós fizemos lá no próprio Instituto Federal. Aqui são os alunos que trabalham com a gente no laboratório. Como eu disse, hoje não tem só meninas, também tem a presença de meninos. O ano passado, essa aqui foi uma oficina que nós fizemos na Latino Air. E aí, quando a gente fala em termos de tecnologia, em termos de projeto, em termos de desenvolvimento para as meninas, a gente vê, assim, que não tem muito limite. se a menina quer fazer algo, ela, apesar de todo o preconceito que pode ou não ter na carreira dela, ela consegue ter um desempenho se ela realmente se esforçar, e se ela realmente quiser fazer aquilo. Então, essa foto aqui, ela é bem interessante, porque, às vezes, a gente pensa assim, que o exército é uma coisa só para homens. A maioria das pessoas que estão no exército de Israel são mulheres, as atiradoras. Então, assim, as mulheres, elas têm boa pontaria. Então, tem até uma campanha de uma marca de absorvente que eles mostram mais ou menos assim, que você pode fazer tudo como uma menina. Porque, às vezes, quando você está estudando, você está fazendo algum tipo de atividade, alguém vira para você, nossa, mas você está parecendo uma menininha. Então, apesar de fazer algo como uma menininha, não quer dizer que isso seja algo menos importante. e é isso, a gente abre para perguntas. Boa tarde. parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. Eu trabalho com um grupo que se chama Meninas Olímpicas, e que as meninas nas Olimpíadas Científicas representam 10%, então, é a mesma realidade que as mulheres na computação. E eu vi que vocês trabalham com meninas do ensino médio. Não sei se vocês acompanham as Olimpíadas Brasileiras de Informática, eu trabalho com Olimpíadas Científicas, e nas Olimpíadas de Informática, nos últimos 10 anos, meninas do ensino fundamental são 12% premiadas, no primeiro ano do ensino médio cai para 5%, no segundo e terceiro ano do ensino médio cai para 2%. A nível universitário, nunca teve nenhuma menina premiada. Então, eu trabalho com computação no ensino básico, e aí a minha pergunta é por que vocês trabalham só com ensino médio? Porque, hoje eu digo que a experiência que eu tenho aos 14 anos é tarde demais, já perdemos as meninas. Na realidade, eu trabalho com o ensino médio e ensino superior. Não, mas o que é fundamental, na verdade, a gente perde se tu olhar nos resultados das Olimpíadas Científicas, enquanto entra no ensino médio, já foi as meninas, nem estão mais lá, na verdade. No segundo e terceiro ano, só teve 2% de meninas premiadas, imagina, em 10 anos. Então, a pergunta é por que vocês não pensaram, quem sabe, trabalhar com meninas no ensino fundamental? Qual foi a escolha de ser o ensino médio? A escolha pelo ensino médio foi pelo fato de que, lá no Instituto Federal, nós temos meio a meio com relação a alunos de, assim, do sexo masculino e sexo feminino. Então, uma delas, uma vez, me disse uma coisa. Ah, eu achava que informática era só programação e só homens davam aula no curso, porque elas estavam no primeiro ano e tinham tido aula só com professores, não tinham ainda tido aula comigo. E, a partir daí, eu pensei assim, tá, mas, tem várias áreas, não é só programação, não é só desenvolvimento, você pode ir para a área de hardware, você pode ir para qualquer área, né? E, a partir daí, eu vi que elas tinham uma certa dificuldade pelo fato de que elas não entendiam o que era a carreira. E aí, eu comecei a trabalhar com o primeiro ano do ensino médio. Então, eu pego o primeiro e o segundo ano do ensino médio no laboratório para poder mostrar para elas o que é o curso e que o curso, para frente, se elas quiserem seguir a carreira, como é que é o mercado de trabalho. Então, por isso que nós escolhemos o ensino médio, porque eu já trabalhava com elas no ensino médio e elas não tinham noção do que era a informática para elas. Boa tarde. Na verdade, a minha não chega a ser nenhuma pergunta, é mais uma compartilhar também informação. Eu sou professor do IEF também, mas é do IEF-MT. E lá, eu sou professor de computação, e eu tenho uma evasão muito grande em relação às meninas do curso de computação. A realidade é que eu vim aqui justamente para aprender como é que eu ia fazer, o que eu podia usar para continuar a fazer com que elas aprendessem mais computação e se envolvessem mais com informática. Dentro do instituto eu tenho alguns projetos que estão relacionados a jogos e dentro desses mesmos projetos só os homens que estão presentes participando e tal. Eu achei bacana, eu não sou tanto da área de hardware, mas eu acho que posso começar a ser aí para ajudar lá elas. Achei bacana e parabéns pelo projeto. É porque assim, na realidade, quando a gente mostra a teoria aplicada à prática, aquilo se torna mais interessante. Então, as meninas desistiam muito, principalmente da disciplina de programação. Então, elas já começavam com uma dificuldade muito grande no primeiro semestre, que é o primeiro ano, em programação, porque elas não entendiam que aquilo ali ia ser a base para elas para o resto da vida, no caso da computação. E aí, quando elas não conseguiam enxergar que aquilo seria aplicável para algo, elas começavam a desistir. a partir do momento em que elas começaram a associar aquilo a algo mais prático, elas começaram também a se sentir mais motivadas. Então, eu tento sempre procurar nas minhas disciplinas mostrar que aquilo pode ser praticado, algo prático no dia a dia. Porque eu também vi que, quando eu dava aula, por exemplo, de sistemas operacionais, elas, assim, que era uma disciplina mais teórica, elas não conseguiam no início associar a algo mais prático, que aquilo ali também não estava sendo muito efetivo. Aí eu comecei, então, a mostrar sempre as coisas mais práticas para poder tentar relacionar com o dia a dia. Então, aqui, o nosso tempo foi esgotado. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, esses aí são os nossos contatos e estamos aqui até o final da feira. Obrigada.